O trabalho da Polícia Militar através do Núcleo de Inteligência aqui de Rolim de Moura e também de Paraná juntamente com as guarnições de Rádio Patrulha de Paraná acabaram prendendo o suspeito que reside em Jiparaná mas acabou realizando um verdadeiro arrastão vários furtos aqui em Rolim de Moura e também em toda a região da Zona da Mata inclusive na região rural Após o último furto na RO-010 próximo a Migrantinópolis os policiais conseguiram localizar o caminhão carregado com mais de 240 lascas de eucalipto em Jiparaná o suspeito foi localizado na casa de sua mãe no momento da abordagem o suspeito tentou quebrar um aparelho celular para ocultar supostas conversas com o receptador fomos efetuar a abordagem nesse elemento pois já obtivemos as características do mesmo o elemento estaria trajando camisa vermelha e bermula de cor vermelha e possuindo barba, barba longa fato que foi observado por essa equipe onde foi possível efetuar a abordagem no momento que estávamos questionando onde ele morava e passando toda a situação tentando entender ainda todo o contexto em dado momento ele pega o seu próprio aparelho celular e joga ao solo no intuito de quebrar ali possíveis evidências relacionadas aos crimes que ele havia vindo praticando nos últimos dias os policiais localizaram ainda uma motocicleta furtada em Rolim de Moura o suspeito então recebeu voz de prisão e ao ver que não poderia mais mentir sobre as investigações e evidências dos inúmeros produtos de furto o suspeito então confessou aos policiais como agiu na ação delituosa nesse momento foi efetuada a imobilização do mesmo contido e possível também pegar o celular e ele só acabou se fazendo algumas partes mas foi possível regrupar ali o fato que ele voltou a funcionar logo em seguida observamos no interior da residência do mesmo uma motocicleta, produto de furto essa motocicleta também havia sido observada no dia do furto lá naquela localidade de Rolim de Moura ela se encontrava em cima de um caminhão com as mesmas características do caminhão que ele tem foi chegada a placa observada que se encontrava ocorrência de furto contra mesmo nesse momento foi dado voz de prisão a ele e a partir desse momento ele começou a colaborar com as equipes contando ali toda a sua participação nessa situação o suspeito e todos os produtos desse verdadeiro arrastão realizado no furto pelo homem ele foi aí apresentado na Unisp para a autoridade de plantão para as medidas cabíveis as imagens são dele Gustavo Henrique Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV